Esqueceu foi porra Minha cachaça é a desculpa pra você, rádio Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Chama o amado, você bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu foi porra E Jair que tá de boa E ele tá no livro Vai aqui bota na pegada diferente do Rodrigo Todo mundo tá vendo essa confusão Na sua boca com seu coração Se fala uma coisa, o coração quer outra Mas você sei que tá com razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você, rádio Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu foi porra Quando você leve umas coisas Me liga, feito louca Me liga, feito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra Quando você leve umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu foi porra E Jair que tá de boa Aí o Lucas Graves lançando só pancada de qualidade, hein E aí, meu gordinho Assista, acorda, ganhar e que latim Jair que tá de boa E aí, meu gordinho Jair que tá de boa